Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop. Hoje eu vim fazer a crítica pra você de um dos filmes que era um dos mais aguardados esse ano. Mas ele deixou de estrear nos cinemas, que foi uma grande pena. Porque ele tava ali na bola, ali na trave, que é Mulan, né. E hoje, somente hoje, ele chega aqui no Brasil legalmente. Eu sei que muita gente já assistiu em casa. Legalmente, na Disney Plus. Sem nenhuma taxa, lá nos Estados Unidos foi cobrado 30 dólares a mais pra assistir o filme. Mas aquilo demorou um pouco, mas chegou de graça pra quem tá assinando o Disney Plus. Eu sou apaixonado pela animação de 1998. E eu vi que muita gente torceu o nariz pra esse novo filme. Afinal, não temos o Mushu, que é um dos melhores personagens. O grilo falante. Não temos música, porque ninguém canta na guerra, segundo a diretora. Mas será que o filme é bom? Sim, eu achei o novo Mulan espetacular. Eu acho que a Disney teve um problema aí na divulgação do filme. Na verdade, ele não é só um remake live-action da animação de 1998. Ele é uma adaptação mais fiel ao conto A Batalha de Mulan. Um dos contos mais tradicionais e antigos da China. Que também serviu como base pra Disney fazer a animação de 1998. E eu achei muito legal, porque eles tiveram uma abordagem totalmente diferente aqui. Então, ao contrário de O Rei Leão, que eles fizeram quadro por quadro, quase animação, sem nenhuma alteração. Só deixaram realista em CGI, né? O que eu não achei bacana também. Eu ainda prefiro, meu Deus, a animação, o Rei Leão. Porque eu achei que eles perderam a emoção ao fazer uma coisa bem National Geographic. Com aqueles animais de verdade, sem expressão nenhuma. Aqui, a diretora Nick Caro, de Encantadora de Baleias, decidiu tomar uma abordagem totalmente diferente. Ela decidiu fazer um filme live-action, mas pé no chão. E realmente, gente, ninguém canta na guerra, né? As propostas são diferentes. Eu sou apaixonado pela animação. Eu acho que como a animação, aquele filme foi perfeito. As músicas, o Mushu, tudo era muito incrível. Mas era uma coisa feita pra aquela época, pra criança, que acabou também cantando os adultos, né? Esse novo filme, ele é um filme mais pé no chão. Ele não traz o Mushu, porque, né? Como que vai ter um dragão falante ali? Ele não traz também o grilo falante. Ele traz uma fênix no lugar, que é mais perto da cultura chinesa. Mas é uma fênix que não fala. Ela só fica ali porque ela simboliza o renascimento. E ele é um filme também que traz o mesmo foco. O empoderamento feminino, né? De uma mulher cujos princípios e cuja cultura fala que ela tem que ser de um jeito. Mas ela nasceu pra ser de outro. E esse novo Mulan consegue passar essa mensagem com louvor. E de uma maneira ali espetacular. Num orçamento de 200 milhões. Num filme tecnicamente impecável. Uma fotografia espetacular. Sabe? Com uma ambientação incrível. E que o roteiro, mais ou menos, que é o único grande problema desse filme. O roteiro do Rick Jaffa e da Amanda Silver, que já escreveram aí Jurassic World e agora estão trabalhando em Avatar 3. Ele conseguiu tirar do filme, do live action, todas essas coisas mais viajadas. As músicas, o Mushu. E ao mesmo tempo que ele fez isso, ele também tirou grande parte da magia da história original. Então, realmente, esse novo Mulan, ele parece um filme da Marvel, assim. Ele aposta nas guerras, ele aposta em mostrar aquelas paisagens lindas. Mas falta um coração ali, falta um pouco de magia, né? Ao mesmo tempo que eles quiseram deixar aquela história pé no chão. Daquela mulher que decidiu se tornar uma guerreira e ir pra guerra no lugar do pai. E acabou quebrando várias barreiras ali. Tanto pra sociedade, quanto pra ela mesmo. Acaba também sendo um filme com uma história que a gente já viu. E sem nenhum, encanto a mais. Então, eu entendo quem não gostou dessa versão live action. Principalmente os grandes fãs da animação. E as músicas do original são incríveis, né, gente? Até hoje, eu me pego cantarelando o homem ser. Você vai nos honrar, alguém pra quem voltar. Então, isso se perdeu nessa nova versão. Mas é uma versão que tem uma proposta diferente. Então, você tem que assistir ela com uma visão diferente. Se você assistir tomando com base a animação. Provavelmente você vai se decepcionar muito. Mas se você assistir com a mente aberta. Talvez você goste dessa nova versão também. São dois filmes totalmente distintos. Diferente de O Rei Leão, live action e animação. Aqui são produções totalmente distintas. Com pegadas distintas pra um público distinto. Então, assista já pensando nisso. A história também toma algumas liberdades criativas diferentes. Aqui, a protagonista, ela tem o Xi, que é tipo um poder divino. Uma coisa que a pessoa já nasce com ele, que é um dom. Então, o dom dela é lutar. Mas o pai, a família, o vilarejo não aceita. Então, ela vai ter que lidar com isso, né? Ela vai ter que se autodescobrir pra conseguir o Xi dela. E vencer, não só na vida, mas na guerra também. A história continua linda, me emocionou bastante. Não tanto quanto a animação, mas eu fiquei encantado. Eu adorei a atriz que faz a protagonista. Muita gente torceu o nariz, falou que ela não tem muita expressão. Mas eu achei que ela tá bem no papel, a Eiffelín. Mas eu achei que eles podiam ter pego uma atriz mais andrógena, né? A parte que ela finge que ela é mulher e vai pra guerra, gente... Não, só porque ela fechou ali o peito, pôs pra dentro? Não parece. Dá pra ver claramente que é uma mulher ali. Ela tem traços femininos. E tem várias atrizes andrógenas, que se você prender o cabelo, elas não parecem mulher, né? Porque tem aquele rosto com traços que lembram tanto homem e tanto mulher. Mas tudo bem, né? É um filme. E eu gostei muito do arco da Xianglen, vivido pela atriz Gong Li. Que ela vive uma feiticeira poderosa. Que é uma mulher também que foi podada a vida inteira. Ela precisa provar o valor dela. Mas pra isso, ela acabou indo pro lado do mal. O vilão bodyguard eu achei extremamente caricato. Eu acho que o arco do personagem se perdeu totalmente na trama. Ele não ficou assustador. E é um arco que ficou muito superficial. Eu achei que eles não conseguiram trazer essa história de uma maneira mais plausível. Mesmo assim, eu achei Mulão um espetáculo visual. A diretora, auxiliada ali pela diretora de fotografia Mandy Walker. Ela consegue fugir do tradicionalismo do drama, que são cores tristes. E elas fazem o drama com cores vibrantes, com paisagens encantadoras. A fotografia é um deleite visual, assim. As cenas de guerra, as cenas de ação que a mula pula, gira no cavalo. Aliado com CGI, muito bom. São muito bem feitas. São cenas de ação ali que eu fiquei de queixo caído. Por isso que eu falo que parece um filme da Marvel. Tem algumas cenas de ação em slow motion. Que lembra um pouco as batalhas dos filmes da Marvel. Que também são da Disney. Mas eu achei que é muito legal a maneira como eles conseguiram fazer uma fotografia cheia de cores, sabe? Que ao mesmo tempo que tá contando aquela história inspiradora. Consegue deixar os nossos olhos lacrimejando ali. Com tantas cenas bonitas, com tantas paisagens bonitas. E eu acho que esse é o grande acerto de Mulan. Se o roteiro tivesse sido tão bom quanto a fotografia e quanto a direção. Talvez nós teríamos uma obra-prima. Mas por enquanto, a animação continua sendo melhor. Mesmo assim, eu acredito que você deve assistir o live action de Mulan. Pra ter uma outra visão dessa história. E pra, quem sabe, bater uma nostalgia. Porque tem algumas cenas que são muito parecidas com as da animação. Mulan, nota 7. Faltou uma história ali um pouco mais completa. Faltou uma história com um pouco mais de profundidade. Ele é um filme mesmo que é pra ser degustado visualmente. Enquanto ele traz uma história que a gente já viu diversas vezes aí. Inclusive, na animação original. Eu fico por aqui. Pois eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou de Mulan. Se você prefere o live action ou a animação. Um grande beijo e até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais.